Boa tarde galera! Boa tarde Brasil! Primeira dica, a técnica do GRIGE, a técnica do GRIGE é quando você pega um quadrado, um quadriculado, copia seu desenho e um quadriculado, sabe? Você faz o traço, parte por parte, até fazer seu desenho. A maioria das vezes, você fica preso, sabe? Na técnica do GRIGE. Você fica preso e não consegue desenhar nada. Segundo, a técnica do DECALC. DECALC é quando pega uma foto e passa por cima. É quase a mesma coisa que a do GRIGE. Se faz, pega uma foto, um papel, dois papéis, um para fazer um carbono e uma referência. Faz o carbono e depois passa por cima. Terceiro, a técnica do ESBOÇO. Quando você faz seu desenho, quando você faz seu desenho, seu ESBOÇO, você faz o ESBOÇO, que você faz o ESBOÇO. E você faz o ESBOÇO. Você faz o ESBOÇO. Você faz um ciclo, você faz um ciclo para fazer a cabeça e mede ali na ESBOÇO e na ESBOÇO. Gostou? Essa foi a dica. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.